Estes são os deputados cúmplices do governo Cabral Piazão e votaram contra os servidores do Estado do Rio de Janeiro. Ana Paula, PMDB. André Siciliano, quem diria, Partido dos Trabalhadores, votou contra os trabalhadores. André Correia, DEM. Atila Nunes, PMDB. Aramis Brito, PHS. Benedito Alves, PRB. Carlos Macedo, PRB. Carlos Osório, PSDB. Chiquinho da Mangueira, PTN. Cidinha Campos, PDT. Coronel Jairo, PMDB. Daniele Guerreiro, PMDB. Dica, PTN. Dionísio Lins, PP. Doutor Deodaldo, DEM. Doutor Gotardo, PSL. Edson Albertacci, PMDB. Fatinha, Solidariedade. Fábio Silva, PMDB. Geraldo Moreira, PTN. Geraldo Pudim, PMDB. Gilviana, PSB. Gustavo Tutuca, PMDB. Piranildo Campos, PSD. Jorge Pisciani, ele mesmo, o carcamano, PMDB. João Peixoto, PSDC. Luiz Martins, PDT. Marcos Abraão, PT do B. Marco Figueiredo, PROS. Marcos Vinícius, PTB. Milton Rangel, DEM. Nivaldo Molim, PR. Paulo Melo, PMDB. Rafael Pisciani, PMDB. Renato Cozolino, PR. Rosenberg Reis, PMDB. Tia Ju, PRB. Zito, PP. Zé Luiz Anchite, PP. Esses são os cúmplices do governo, da ladroagem, do Cabral e do Pezão.